Eu sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar, sua escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sua escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, conto, conto para criança e conto hinos. Vamos dar sequência aqui ao Samuel 1, né? Estamos no capítulo 20. Jônatas despede-se de Davi. Tomou Jônatas a gritar, apressa-te, não demores. O rapaz Jônatas apanhou a flecha e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jônatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jônatas deu as suas armas ao rapaz e acompanhou. O que acompanhou e disse-lhe, ainda anda, levas à cidade. O lindo rapaz levou-se Davi ao lado do sul, prostou-se o rosto em terra três vezes e beijaram um ao outro chorando juntos Davi. Porém, muito mais, disse Jônatas a Davi, vó, vai ter em paz. Mas, portanto, juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, Senhor, seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a sua. Então se levantou Davi e foi, e Jônatas entrou na cidade. Davi vai com o sacerdote Aimelec. Então veio Davi a nove, o sacerdote Aimelec, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimelec. O rei deu-me uma ordem e disse, ninguém saiba, por que te envio e te encubo. Quanto aos meus homens combinei que encontrassem em tal lugar, agora que tens a tua mão? Dá-me cinco pães, o que se achar? Respondeu o sacerdote Davi e disse-lhe, então, não tenho pão comum, a mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstineram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e disse-lhe, sim, como sempre, por quanto saio à companhia, foram-nos fedadas as mulheres, e os corpos dos homens não são imundos. Se tal se dá a uma viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Daí, depois, o sacerdote, o pão sagrado, por quanto não havia ali outros senãos pães da proposição que tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia, por pão quente, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saúl, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, ou Idomito, ou Maioral, dos pastores de Saúl. Diz-se Davi a Aimelec, não tens? Adquira a mão, a lança ou a espada alguma, porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente, respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu a quem matasse o vale dele a, está aqui em volta num pano, detrás da estola sacerdotal, e a queres levar levá-la, porque não há outra aqui, senão essa, disse Davi, não há outra semelhante da má. Davi foge para Aquis, rei de Gade. Levantou Davi naquele dia, e fugiu diante de Saúl, e foi Aquis de Gade, porém, os servos de Aquis, que disseram, este não é Davi, o rei, a sua terra, não é este que cantava e dançava, dizendo, Saúl feriu tuas milhares, porém, Davi, a seus dez milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-a consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gade, pelo que se contrafez diante deles, e em cujas mãos se fingiam doido, estragava por postigos das portas, deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis a seus servos, bem vezes, que este homem está aqui louco, porque não trouxeste a mim? Faltam-me a mim, doidos, para que trouxestes este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi esconde-se em Adulão, em Inoado. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando o ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, ajustando-se todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado e todos amargurados de espírito, ele fez chefe deles, e eram com eles uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa. Demoabe disse ao seu rei, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saia do que Deus há de fazer de mim. Saúl, trouxe perante o rei Demoabe, com estes moraram por todo o tempo de Davi, esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então, Davi saiu e foi para o bosque de Ereti. Saúl mata todos os sacerdotes Demoabe. Saúl saiu, que Davi e os homens acompanhavam foram descobertos, achando Saúl em Jibeá, debaixo do alvoredo, numa cabana, tendo na mão uma lança, e todos os seus servos com eles, disse a todos esses, ouvi, peço vós filhos de Benjamin, Daino vazar também o filho de Jessé, e a todos vós terais vinhas, e vos fará todos os chefes de milhares chefes de centenas, para que todos tenhais conspirações contra mim. Ninguém ouve de que desse aviso e quem meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum entre vós há de seduar por mim, e me participe que meus filhos contra mim, instigou meu servo para me amar-se, armar-se lado, como se neste dia, respondeu Doeng e Domita, que estava com os servos de Saúl, e disse, Viu o filho de Jessé chegar a Nobe, e Almileleque, filho de Atuíbe, com Almileleque, ao pedido dele, consultou o Senhor e fez provisões, e lhe deu espadas de Golias e Afilisteu. Então o rei mandou chamar Almileleque, sacerdote de Davi, Atuíbe, a toda a casa do seu pai, a saber que o sacerdote estava em Nobe. Todos eles viveram e serviram ao rei. Disse Saúl, Ouve e peça o filho Atuíbe. Ele respondeu, Eis aqui, meu Senhor. Então lhe disse Saúl, Por que conspiraste contra mim, tu e o meu filho de Jessé? Pois lhe devo, pois deste pão e espada, e consultaste a favor deste dele. Adeus, para que levasse contra mim, e me armasse ciladas, como hoje se vê, respondeu Amileleque, o rei, disse, E quem, entre todos os seus servos, a tão fiel como Davi, o cheiro do rei, chefe da tua guarda pessoal, e honrado da tua casa, acaso é de hoje, que consulto a Deus em teu favor, não jamais impute o rei, pois a nenhuma o seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo dá, de nada soube, de tudo isso, nem muito, nem pouco, respondeu o rei, Amileleque, Amileleque, morrerás tu, e toda a casa de teu pai, disse o rei, aos do guarda, que estavam com ele, voltei e matei, os sacerdotes, do senhor, porque também, estão de mãos, dadas, com Davi, e porque souberam, que fugiu, e não, não fizeram saber, porém, o servo do rei, não quiseram, entender as mãos, contra o sacerdote, do senhor, então, disse o rei, a doeg, volveu, tei, e arremete, contra os sacerdotes, então, se virou, doeng, o idomita, e arremeteu, contra os sacerdotes, e matou, naquele dia, 85 homens, e vieram, estola, sacerdotal, de linho, também, a nolicidade, desses sacerdotes, passou a fio de espada, homens, e mulheres, e meninos, e crianças, de peito, e boas, os jumentos, Abiatar, refugia-se, com Davi, porém, os filhos de Amilex, filhos de Artúdio, um só, cujo nome era, Abiatar, salvou, e fugiu, para Davi, ele, anunciou, que o Saul, tinha, matado, o sacerdote do senhor, então, Davi, disse, Abiatar, bem, saiba, que naquele dia, estando ali, doeg, ou, idomita, não, deixaria, de dizer a Saul, foi a causa da morte, de todas as pessoas, da casa de teu pai, fica comigo, não temos, porque quem procura minha morte, procura também a tua, estarás a salvo comigo, Davi, livra, a Geira, foi dita, Davi, eis que filho, do Filisteus, pelejava contra a Geira, e a saquearam, as eiras, consultou Davi, o senhor, dizendo, ele, ferir, esses Filisteus, respondeu, o senhor, a Davi, vai, e ferirás, os Filisteus, e livrá-los da Geira, porém, os homens, de Davi, lhe disseram, tenho medo, aqui em Judá, quanto mais indo, a Geira, contra as tropas, dos Filisteus, então Davi, tornou a consultar, o senhor, e o senhor, lhe respondeu, e disse, dispõe, e desce, a Geira, porque, te dou, os Filisteus, as suas mãos, partiu, Davi, com seus homens, a Geira, e pelejou, contra os Filisteus, e levou, todo o gado, e fez, grande, mortício, entre eles, Davi, salvou, os maradores, de Geira, sucedeu, que, quando, Abiatar, filho de, Aimeleque, fugiu, para Davi, e a Geira, desceu, com a estola, sacerdotal, na mão, foi anunciado, a Saul, que Davi, tinha ido, a Geira, disse, Saul, Deus, entregou, nas minhas mãos, está, encerrado, pois, entrou, numa cidade, de portas, ferrulha, então, mandou, chamar, todo o povo, a peleja, para que, descessem, a Geira, e cercassem, Davi, e seus homens, sabedor, porém, da vida, que Saul, maquinava o mal, contra ele, disse, Abiatar, sacerdote, traz aqui, estola, sacerdotal, por um Davi, o Senhor Deus, de Israel, teu servo, ouviu, a Saul, de fato, procurava vir a Geira, para destruir a cidade, por causa de mim, entregar minha mão, os homens, os homens, de Keira, nas mãos dele, descerá Saul, como o teu servo, ouviu, a Senhor Deus, de Israel, faz-nos, sabeu, o teu servo, e disse, o Senhor descerá, perguntou, Davi, entregar-te-mei a mão, os homens de Keira, a mim, a meus servos, nas mãos de Saul, respondeu, o Senhor entregarão, então, se dispôs Davi, com seus homens, uns seiscentos, saíram de Keira, e foram, sem rumo, certo, sendo anunciado a Saul, que Davi, fugira de Keira, cessou de persegui-lo, permaneceu Davi, no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, do deserto de Zife, Saul buscava todos os dias, porém, Deus não entregou as suas mãos, Davi e Jonathan, renovam a aliança, vendo, pois Davi, que Saul, sairia, sairia, tirar-lhe a vida, e a vida, que teve no deserto de Zife, em Oreza, então, se levantou Jonathan, filho de Saul, foi para Davi, a Oreza, ele fortaleceu, a confiança em Deus, e lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém, tu reinarás sobre Israel, e se eu serei contigo, segundo o que, também Saul, meu pai, bem sabe, e ambos fizeram a aliança, perante o Senhor, Davi ficou em Oreza, e Jonathan voltou, para a sua casa, a traição de Zifeus, então, sabia os Zifeus, que a Saul, hoje, beá dizendo, não se escondeu, Davi, entre nós, nos lugares seguros, de Oreza, ou pelo de Aquila, que está a Saul, de Gimesmon, agora, pois o rei desce, conforme impõe o coração, toca, nós entregamos, nas mãos do rei, disse Saul, bendito seja a vós, o Senhor, porque vos compadeceste de mim, e depois, informar-nos ainda, que melhor saber, no tal lugar, frequente, e quem tenha visto, ali, porque me, foi Tito, que é, altíssimo, astuitíssimo, pelo, atendai bem, informá-lo, vós, acerca, de todos os esconderijos, que ele oculta, então, voltai, a ter comigo, como seguras, informação, irei convosco, e ele estiver, na terra, buscá-lo, entre todos os, milhares, de ajudar, então, se levantaram, eles, e foram, a Zife, adiante, de Saul, Davi, porém, e os seus homens, estavam, no deserto, de Maom, na planície, do sul, de Gizimão, Saul, e seus homens, foram, ao encalço, deste, e isto, foi, dito a Davi, porque, desceu, para, a penha, que está, no deserto,